Nunae 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 Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana Nunae 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 Cantava pra cinhazinha, dormia ao luê Pra ir pra debaixo do pé de café Fazer tangerê Nunae 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 Na-Nunae Como Mani, Mananá, Jangana Como Mani, Mananá, Jangana Nunae 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 Nanáê chegar e começar-se a chorar Senhor, manda-tama-ra-nana-ê Ixi-va-ta-nana-ê Como mana-tama-ra-nana-nana-ê Como mana-tama-ra-nana-jangana Como mana-tama-ra-nana-jangana-nana-ê Nanáê, nananayana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-n Como mana e irmã na jangana 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 Sim, a minha ninada embalada Do cantar da tegrotinha, na na e Eu tô do teu ser Hoje em noite de no ano é sinhazinha Que vai dançar na mochugana na na e Na na e Na na e Como mana e irmã na jangana Como mana e irmã na jangana na na e 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 Como mana e irmã na jangana Como mana e irmã na jangana na e Na 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 na e Legenda Adriana Zanotto